Agora pessoal, beleza? Pessoal, eu tô com uma motinha aqui 160 fan Tem muita gente que tem dúvida aí Quando troca o óleo e queria zerar a quilometragem Pra rodar mil ou mil e duzentos quilômetros Eu vou testar a vocês aqui No painel digital, como é que faz isso aqui Beleza? O painelzinho tá ligado aqui Vocês podem ver aqui A quilometragem que Tem a moto total Que é quarenta e sete mil quinhentos e seis Só que eu quero Marcar só o óleo Que foi trocado, beleza? A gente vem aqui, aperta aqui Apertar aqui Aí tem aqui Trezentos e vinte e oito Ponto quatro quilômetros Aí você quer zerar Essa quilometragem Pra poder rodar o óleo novo Beleza? Simples e fácil Vocês vão pegar esse botão aqui E vão Segurar ele Que aqui vai Aqui vai zerar A quilometragem Vão apertar E segurar Ó Aí ó Eu apertei e segurei A quilometragem A água zerou Beleza? E se você quiser deixar Aqui direto Sem Sem deixar aqui Ó Você pode deixar Aqui é os quilometragem que rodou a moto todinho Mas você não querendo Você coloca só aqui Ó Pra ficar um lembrete Que Quando chegar em mil, mil e duzentos quilômetros A moto Pra você trocar o óleo É uma dica fácil aí Mas tem muita gente que não sabe trocar Ou não sabe Fazer isso aqui E eu tô passando essa dica pra vocês aí Vocês entendem, né pessoal? Como é que faz aí Essa super dica aí Espero que vocês tenham gostado aí Se puder aí Compartilhar Deixa um joinha A gente tá agradecendo Pra cada dia Tá É Tô jogando mais vídeos novos aí no canal Beleza? Valeu galera Tudo de bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Tchau Tudo bom